Vem tudo caô, hoje vai ter putaria, foi com o Muka, hoje vai ter alegria, cheiro de malboro bom vem, tá com o Chico, olha só que fumacinha, beijo enchendo o pulmãozinho, o câncerzinho tá chegando. Começando o freg mais 10, olha só que energia, hoje temos convidado ele, Muka Muriçoca. Para ele, Muka Muriçoca. Muito obrigado, sou jovial, minha última aparição fazendo aquele brilhante gol, contra infelizmente. Mas eu gostaria de destacar a sua destreza, a sua agilidade, sua habilidade e visão de jogo na Arena Corinthians. Amigão, aí você quer o que, né? Pelo amor de Deus. Pedalada top, irmão. E eu acertei o toque depois. O toque, o passe, né? É, o passe. Isso, é. Deixa eu ver que o cara é da bola, né? Pode ver que o cara ele tá... Na nona posição temos ele, Marco Pérez do Zaragoza. Suas piadas de quinta série, Henricão. É, de quinta série. E sabadão? Que eu fui pro motor e brochei. Contos de fodas? Não, não teve. Contos de fodas. Sai da festa do branco, né? Hum. Como quem não quer nada. Certo. Como quem... Como qualquer coisa. Vier, não é? Como quem não quer nada. Como qualquer coisa. É. Aí fui, né, pro motis, né? Com a cidadã. E nada. Nem... Nada. Fiquei rindo lá, fazendo um stand-upzinho pra... Aí passou. Aí, Chico, desculpa. Você é um pouco imaturo ainda. Pra cidade, você já deveria ter uma certa experiência. Minha carteira. Eu sempre não saio de casa, né? Sem... Enfim, né? Ó, esse aqui é meio. Inclusive, eu usei. Você fica pra você essa metadinha, pra... Quando você vê que você já tá nesse estado lastimável, você toma. Aí você evita esse tipo de situação. É sério isso? Viagrão, mano? É, eu usei metade desses dias. Como você pode ver, porque um, realmente... Um, realmente, meu pênis emerge que parece um dragão. Então, eu tomo só metade que ele fica aquela meia bomba e eu resolvo o resto. Vai deixar aqui. Mentira, cara. Não, mano. Isso tem que ficar aqui no cenário pra sempre. Emerge igual um dragão. Vamos deixar o Viagra do mundo. Não, tem que ficar num lugar visível. Tem que deixar esse meio, né? É verdade, Viagra. É? Não, o MM cortado, mano. Não, cara. Porque o MM derrete. Viagra, não. Jovens, não tomem medicação sem indicação do médico, tá? Beleza. E o Muca não é um médico. É isso, o Muca não é médico. Ah, mas eu passei muito, viu? Ele vai de teta pra teta. Oh, oh, tetola, tetola, tetola pra... Cara, mano, ele vai... Ele vai aqui teta, teta, semiteta, barriga. Ele vai randaço, né? Vocês têm uma parada assim quando você tá naquele momento ali com a gata? Tipo, se você fica muito numa teta só, você acha que a outra teta vai ficar com ciúme? Mas, é claro, tem que repartir o carinho, né? Por favor. Tem isso, né? É óbvio. Ô, Muca, não sei se você sabe, mas aqui temos esse quadro que é o Contos de Fodas, em alusão aos contos de fadas. Tem alguma história capciosa, sexual, que você gostaria de compartilhar com a nossa audiência? Tem, inclusive envolvendo seios. Que susto, achei que era eu viado. Eu viado, mano. Olha, tá bem vendo, sem viado. Não sabemos que tem umas histórias... Com certeza. Ai, Muca, conta pra gente. Foi uma vez que eu me envolvi com uma menina, ela já era mãe, pai, mãe solteira. Eu peguei e saí com ela e falei, ah, vamos ter ela em casa. Eu moro sozinho e falei, ah, beleza, né? Eu tô ali numa boa com ela, eu comecei lá. Beijo aqui, beijo ali. Começou a ficar mais caliente o clima. Quando começou os toques, né? Começou os toques e aí, claro, a minha boca está pro pescoço dela. Foi abaixando um pouco e toquei o bico mamário dela. Eu comecei a acariciar quando, de repente, eu comecei a sentir um quentinho na minha boca. Não! 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 Um quentinho no suco o quê? Na minha boca. Era leite? Imagina, neném. Era colostro, que vem antes do leite. É, bem antes do leite. E eu comecei a me aumentar e conforme... Mas isso é real, velho. E o pior é assim, eu tava muito louco, de bêbado. E eu tava com fome. Não! 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 E aí, cara, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo... Eu me empolguei e eu fui. Deixa eu ver qual que é. Lembrar o passado. Quem nunca tomou leite materno aqui? É, aí eu fiquei bebendo. Aí, beleza, passou. Quando eu acordei no dia seguinte, a mãe dela foi deixar o filhinho dela lá. Na casa dela. E eu acordei e o bebê já tava no berço, mano. Eu fiquei com um sentimento de culpa a hora que eu acordei. A criança chorando de fome. E eu acordei e falei, meu Deus, tomara que ainda tenha no outro. Sensacional! O melhor ponto de fodas da história. Eu acordei. Eu acordei. Eu acordei sem graça. Foi isso, cara. Foi isso. Vamos pro próximo. Vamos. Não, eu posso... posso recorrer. Daqui. Pode, pode, pode. Muca. Desculpa. Ah, é pra eu dar um cartão vermelho pra alguém? Não, não. É pra você receber mesmo. Caramba. Que você é visita. E assim, o Brasil clama e pede pra você recriar a cena do mamá no pezão. Meu Deus! Nossa, que louco. Juro por Deus. Meio segundo eu achei que eu ia ter que dar minha teta pra você jogar. Nossa, velho. Eu já ia soltar um... Ah, não, mano. Posso só tirar esse pedido? Peraí, só mais um. Só tem mais um que tá meio... O cara tá fazendo a depilação em mídia. Ah! Tá vendo? Não vai tá! Ela já não tava gritando, não. É pra representar como era. É pra arrepiar. Você tem que tá gemendo. Vai, vai. Puta que tá... Ah! Deu! 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 F***! Ahahaha! Foi mais um. Foi mais ou mais um. Palmas para a Mooka, Muriçó. Olha! Tá travado num 5'30 aqui, crecão. Ixi! Porra, tá tudo travado. Tá vendo? Deu ruim? É isso. Que delícia esse Fred mais 10. Se inscreva no canal. Mucamuricoca. Mucamuricoca. Mante um beijo pra esse povo maravilhoso. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Essa família linda, maravilhosa. Com a ter certeza que o prazer é nosso e da mamãe que você mamou. Fechou? É nóis. Tamo junto. Pega nóis e se inscreve no canal. É nóis.